Como é o fã? Cuidado pra não bater em mim, tá? Ai! Peraí. Oiê! Nossa, eu já só tenho... Tenho... Tá... É... Onde que fica, meu Deus? Para de ir da minha cara. Ah! Oi, gente. Tudo bem? Com tchus. Hoje eu tô gravando... Ué, cadê? Tô gravando vídeo de Minecraft. Ai, eu sou a Mariana. Eu vou pegar... Gente, já vou começar assim mesmo, pegando as coisas. Sei lá, qual que é o nome dela, gente. Se alguém souber qual que é o nome dela, me avise. Gente, eu vou pegar isso daqui. Que daí vem algumas já. Para! Para! Gente... Acho que... Eu vou voar. Para, Giovana! Caramba, eu tô chatinho! Epa! Dá para ir um pouco mais devagar aí, por favor? A gente nunca vai conseguir levar direito! Tá, ó. Gente, ó. Se alguém conhecer essa garota... Peraí. Tá bom. Me avisem. Ok. Opa! Opa! Ah! O que é isso? Tá, né? Cadê? Meu Deus do céu! Tá, o que é isso? Ok! Ok! O que foi isso? Tá, né? Vamos pegar esse? Gente, porque esse aqui vem, tipo assim, várias... É... Blackbrox, tá? Vamos para o inventário Que a gente tem que tirar Que a gente não quer eles mais Oh-oh! Ai, gente! Que droga! Aqui, ó! É eu Eu pego e toco as coisas fora Né? Aí fica mais fácil Que daí fica... Livre para eu pegar as Blackbrox As... Blackbrox Vocês entenderam que As... As caixas com... TNTs Ai, que demora para pegar... Já pegar duas cada vez Olha o gimento Ai... Au! E deixe o like Inscreva no canal E compartilha Cadê? Ok... Ok... Vamos pegar isso aqui Opa, gente Ah Ai Gente, eu preciso pegar uma 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 Make uma espada Como eu posso dizer pra vocês Ai Vou pegar esse de diamante Oiê Você acha que você Vai Um ano depois Ah Morreu Vem aqui Que seu feio Tem Às vezes tem uns tão maluco Só eu Vai vir pra cima Vai Mata, mata, mata Morreu Ai, eu não acredito que tem mais um Toma na cabeça Toma na cabeça Toma na cabeça Toma 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 Você me bateu Essa é o alandro Morreu Para para a próxima Pelo menos ganhei uma Uma volta Que nem usar Eu vou Ai, de novo Pegadores Que droga Cadê? O que é esse, gente? Para tudo Para tudo Pera, pera, pera É pra tirar coisas inúteis Tira coisas inúteis Gente Isso é inútil Não sei nem o que eu tenho Isso aqui Agora Eu vou tirar Ai, meu Deus O que é esse? Vamos ver Depois O que faz Ai, gente Ele só Quebra Ai Desculpa Por barulho Parece que Alguém Tá com sono Mata Esses gramas Pula Gente Já volto Sorry, gente Porque eles estão lá Jogando Jogar E depois Depois eu vou Ai, meu Deus Já tá de noite No Awww! Gente, tá bom, né? Tá bom? Gente, se vocês não entenderem nada... Eu vou deixar, na verdade, esse negócio aqui no meu inventário. Desculpa aí, gente. Opa, gente, dobrou. Gente, olha quanta coisa! Meu Deus! Olha! Ender Pro... Achele for Ender. Ah, isso aí é garrafa. Melancia mágica? Ah, que que é esses? Ah, gente, esses eu já não sei, tá? Que barulho de... Jurava que era um cachorro? Parece uma carinha. Tá, obrigado. Vou dar o próprio brilho. Ai... Ai... Oh, my God! Oh, my God! Tá. O certo, gente, eu seria eu ficar... Em tudo que é... Como é que eu vou conseguir matar essas super girls? Ah, eu vou deixar essas girls aí, gente, deixa. Tá, agora eu vou tirar os itens que não prestam. Gente, será que eu vou poder usar a Ender Pro? Gente, eu tô ganhando casa porcaria. Ou não, né? Eu sei. Vamos esperar pra jogar? Hum... Daí... Eu vou pegar... Eu vou colocar mais agora. Ô, jumento! Gente, é a segunda arma que eu ganho. Mas tá, né? É a segunda arma que eu ganho. Meu Deus, que bicho feio. O que que é isso? Hum... É uma linha de azul. Uma linha de azul. Hum... Caraca, não. Hum... o que abre calma não serve para nada essa porcaria é uma porcaria isso fazer o que eu vou eliminar 30 minutos ok não é que tem é que tinha dois blocos gente tá nem 3 gente mas o droga ai dois iguais que droga eu só vou fazer mais esse não quero mais nada então é isso gente aqui ó peraí mas não tá indo pera pera aí aqui giovanna tchau 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 tchau